Maasum gostou de Wanda Finn Maasum Voltou na Wanda, olha Perdeu, Guilherme Wanda, ele está chegando para você, olha É realmente emocionante Que lindo Olha como ele gostou Olha, olha Foi na bolsa Já viu, ele está gostando de vocês Olha, todo mundo dando carinho para Maasum Muito obrigada para vocês Obrigada, obrigada Chegando no... Muito obrigada, meu amor Adorei Obrigada, obrigada Tchau Muito obrigada Tchau Maasum Maasum Você rasgou sua roupa? O que você fez na sua roupa? Cadê? Rasgou sua roupa, é? Então, gente, já viu que tem muitas pessoas dançarinas que chegam de longe Então vocês também que estão fora do São Paulo Vem aqui no Almahual Pessoas do Rio, de Taubaté, de Lorena Onde vocês estão? Vem aqui no Almahual Bem-vindos Vamos dar tchau Vamos dar tchau Tchau, tchau Tchau para vocês Muito obrigada Muito obrigada Boa noite Estamos brincando Não pode não Armo de você Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigada Tchau 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 Tchau